Olha, hoje eu quero dizer o seguinte, a indústria do sexo rende bilhões de dólares, especialmente nos Estados Unidos, é uma loucura, aliás, em todo o mundo, né? Será que isso alimenta a prostituição? A minha convidada de hoje, ela se aventurou, ela foi a primeira a comentar de um assunto velado. Ela comentou de uma forma natural, como se ela estivesse simplesmente contando para uma amiga a vida dela, que era a vida dela. Só que eu não sei se ela estava sabendo, acho que não sabia na época, que ia virar filme, livro, que ela tinha essa montagem, eu não sei. O fato é que ela foi traduzida para muitos países e hoje ela virou celebridade. Eu vou chamar daqui a pouquinho ela, Raquel Pacheco. Mas antes, coloca um pouquinho mais do que vai acontecer aqui hoje. Eu vou te falar, coloca aí a nossa hashtag, eu tenho certeza que você vai querer ficar com a gente até o final. Vamos saindo aí. Sexo fácil, será esse o principal motivo da prostituição feminina? Países como Alemanha e Holanda são os pioneiros no mundo no que podemos chamar de prostituição cidadã. Lá as garotas de programa são regulamentadas e pagam impostos. Com a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas, voltou à tona no Brasil um projeto de lei do deputado João Iles. Você é a favor ou contra a regulamentação da prostituição no Brasil? Sou a favor da regulamentação porque acho que ela não faz o que quer. Para que vai se prostituir? Eu acho que é uma coisa desnecessária. Eu sou contra porque eu acho que o governo devia investir em políticas mais saudáveis para as pessoas. Ah, eu sou contra, quer trabalhar? Vai com a patatinha na rua, é mais honesta, eu acho, do que vender o corpo. Se quer ser prostituta, se prostituir, vai dar a opção da pessoa. Querendo ou não, é uma profissão. Eu acredito e eu prefiro mais que seja regulamentado. Sou contra porque justamente esse serviço estaria incentivando as meninas hoje em dia a estarem se prostituindo também, a estarem vendendo o seu próprio corpo. Por isso eu acho que seria uma coisa fora. Para mim, eu sou contra. Isso suja a imagem da mulher. Isso é uma coisa muito baixa. Não devia se tornar um emprego. Não precisa se prostituir, sim. Tem que ir atrás de outros objetivos. Eu sou super contra a regulamentação da prostituição no Brasil porque não é da minha índole gostar dessas coisas. Simplesmente isso. Não gosto. Muito mais que uma simples condição social, um fato curioso chama a atenção do nosso país. O número de mulheres de classe média alta que optam pela prostituição. Afinal, por que escolher esse caminho? Na minha concepção, eu acho que as mulheres ricas se prostituem por vontade mesmo. Porque dinheiro elas têm, né? Acaba se prostituindo pelo fato do dinheiro hoje valer muito mais. Eu acho que as mulheres de classe alta estão se prostituindo para chamar atenção. Não tem o porquê se prostituir sendo que já tem dinheiro, né? Se fosse uma pessoa pobre, eu acho que era questão de necessidade mesmo. Mas mulher de classe média alta... Virou, digamos assim, uma moda, né? Elas têm se prostituído por o fato de elas gostarem mesmo do sexo. Optar por se prostituir deve ser por gostar, não tem outra explicação. Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, foi uma das garotas de programa mais famosas do Brasil. E sua história foi parar nas telas do cinema. Ela já esteve no Super Pop para uma conversa franca com Luciana Gimenez e convidados. Os clientes eram casados e por que eles iam procurar uma garota de programa? Então, os homens, assim... Os clientes comentavam comigo que eles têm necessidade de provar uma coisa nova. E também para realizar alguma fantasia que eles têm vergonha de pedir para a esposa. Qual o que eles dizem que mais eles tinham? A parte ativa, que é versão de papéis, né? No caso, ele é mulher e a garota de programa é o homem na cama. Outra que causou polêmica foi Gabriela Silva, a garota de programa que se formou em letras pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sempre gostei muito de sexo, desde muito nova. E aí eu decidi trabalhar com isso, principalmente porque eu gosto de sexo. Claro que o dinheiro é legal e é importante também, mas é principalmente porque é um gosto pessoal. Eu me realizo nisso. Gabriela fez um ensaio sensual e a mídia passou a chamá-la de sucessora de Bruna Surfistinha. Muitas perguntas, muitas perguntas. Eu sou mãe e eu queria saber o que ela acha de várias coisas em relação a gente mãe. Só pensa nisso, né? Então, eu vou chamar para a gente já saber o que ela tem a dizer. Lá vamos nós. Raquel Pacheco, bem-vinda. Bem-vinda. Olha aqui. Eu fiquei sabendo se você foi lá no meu marido, foi bom lá o negócio? Foi, foi gostoso. Eu já soube que você foi bem lá no... Que pena que o meu... No Mega Senha. Minha dupla, né? Desistiu antes. Eu queria ter ido mais pra frente. Aliás, você é uma mulher que acredita bastante. Você sempre foi assim? Sempre. Sempre fui muito confiante em mim. Entendi. Qual é o seu signo mesmo? O mesmo que o seu, escorpião. Eu ia dizer. Mas você sabe que eu não sou tão... Chega mais pra frente. Eu não sou tão determinada assim, será? Será que a gente não é meio obcecada? Não. Eu te acho uma mulher determinada. Eu acho que é porque eu sou meio obcecada. Tipo, eu não sei se é determinação. Eu não penso. Eu vou fazer isso. Eu só não consigo parar de fazer. Será que não é isso? Pode ser também. Ok. Mas fazia um tempão que você não vinha aqui. Eu queria te agradecer pela presença, pela confiança. Muito obrigada. Hoje em dia você é blogueira, né? Tem um blog, não é um blog? Blog. Aliás, o blog foi como começou. Escritora. Foi tudo uma coisa rápida, né? E aconteceu. Você achava que ia acontecer tudo isso? Nunca, nunca. Foi. Aliás, Super Pop foi o primeiro programa de TV que eu participei. Foi quando eu decidi dar a cara a tapa e mostrar quem eu sou. Foi o primeiro programa que eu apareci, que eu vim contar sobre a minha vida, sobre o que eu fazia. Na época eu ainda fazia programa. Que bom que você está falando isso. Porque todo mundo vem aqui e depois o povo esquece. Que bom que ela é honesta. Escorpião não tem isso, né? Primeiro. E já faz oito anos que eu não venho, né? A última vez que eu vim foi em 2005. Então já faz quase oito anos. Vamos falar de idade. Passou rápido. Você acha que passou rápido? É, a primeira vez que eu vim, eu estava até pensando aqui nos bastidores. Eu tinha 19 anos. Eu já estou com 28. Então passou muito tempo, muitos anos. Muita água debaixo dessa ponte, como dizem que eu. Verdade. E hoje você é uma mulher que foi traduzida para quantas línguas? São 30 idiomas. Não, desculpa. São 17 idiomas para 30 países. Então vamos entender como é que foi esse movimento de oito anos na vida de Raquel Pacheco. A vida mudou totalmente. Roda aí. No filme Uma Linda Mulher, a personagem de Julia Roberts é uma prostituta que se apaixona por um cliente. O que vai querer? O que é que você faz? Tudo. Só não beijo na boca. Fechando a ficção e entrando na realidade, aqui no Brasil, o caso mais parecido foi o da garota de programa Raquel Pacheco. Ela ficou internacionalmente conhecida como Bruna Surfistinha. Olá. Raquel fugiu de casa, se prostituiu e usou drogas quando tinha apenas 17 anos. Está todo mundo esperando ali fora. Vamos embora, Bruna. Bruna, olha só. Dá uma ligadinha para mim, estou com a dor de ver de novo. E olha, é minha gente para você lembrar de mim. Diferente da realidade de muitas meninas, ela não enfrentava problema financeiro. Sua decisão em ser garota de programa foi simplesmente por vontade própria. Raquel relatava suas experiências sexuais em um blog e isso chamou a atenção da mídia. Na época, ela participou do Super Pop. Eu parei por vários motivos. Primeiro, porque eu estava cansada. É um trabalho que desgasta muito tanto o corpo como a cabeça. Eu estava quase ficando em depressão já no final. E também por causa do meu namorado. Eu comecei a namorar, a morar com ele e isso estava me prejudicando muito. Eu não estava mais conseguindo lidar com a situação de ir para a cama com outros homens por dinheiro e depois ter que dormir com o meu namorado por amor. E é diferente? É totalmente diferente. Depois, resolveu escrever o livro Doce Veneno do Escorpião, o diário de uma garota de programa. Foram mais de 250 mil exemplares. Mas Bruna Surfistinha não parou por aí. Suas histórias picantes invadiram as telas do cinema. O filme foi visto por mais de 2 milhões de espectadores e foi lançado recentemente na Coreia do Sul. Você, cliente. Ai, filhinha, tenho um tempo toda da vida, não. Famosa em todo o Brasil, Raquel não teve vergonha e se expôs 24 horas por dia num reality show. Eu chorava bastante. Sim, da primeira vez. Eu sempre chorei muito. Eu fiquei muito. Você se sentiu como? Não, a primeira vez eu fui muito... Corajosa. Eu me segurei muito, assim. Primeiro cliente mesmo. Eu me segurei. Eu senti, assim... Mas ficou nervosa? Você ficou nervosa? Então, o cliente percebeu, né? Ele perguntou, mas é o primeiro programa. Chegou a final, mas não levou o prêmio. E você ganhava dinheiro? Bastante? Mas eu perdi muito, né? Coisa de droga. Eu tirava. Então, assim, tudo que eu ganhava durante uma... A maior parte... Eu trabalhei durante 3 anos só. Eu digo só porque é pouco tempo, 3 anos na prostituição, né? Assim, comparando com as meninas que eu conheci, que estavam há 10 anos, assim, há bastante tempo. Hoje ela ganha a vida como escritora e DJ. Nossa, 8 anos, mas foram 8 anos intensos. Tem muita gente que 8 anos não significa nada. Em 8 anos você fez um blog, depois lançou um livro, depois virou um filme com a Débora Seco, que foi um hit. Assim, uma loucura. A Débora Seco é uma grande atriz fazendo a sua personagem. E olha, em que ano que foi feito o filme? Foi em 2011. Eu vendi os direitos autorais em 2005. Foi logo após o lançamento... Desculpa, foi em janeiro de 2006. O livro foi lançado em outubro de 2005. Então, foi pouco tempo depois. Foi quando eu vendi os direitos autorais. Mas aí foi um processo muito longo, que acabou saindo só nos cinemas em 2011. Você gostou do filme? Eu adorei. Quando você assiste o filme, você acha que é bem verdadeiro? É o que aconteceu? Ou teve coisas que você falou que não foi bem assim? Ou aumentaram, ou diminuíram? O filme não foi 100% fiel ao livro. Porque, na verdade, ele foi baseado no Doce Veneno Escorpião. Mas, como eu conversei muito com o diretor, antes do processo da escrita do roteiro, então, ele se baseou muito também no que eu disse a ele, que não estava no livro. Então, o filme é muito fiel à minha vida. Por mais que a Débora não seja parecida fisicamente comigo, até hoje, quando eu vejo bastante, quando eu assisto o filme, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi, e quando eu assisto, eu consigo me ver muito nela. Mas ela foi bem corajosa. Eu te digo, uma grande atriz, porque eu não sou atriz, né? Eu não conseguiria fazer um filme assim, tão, vamos dizer assim, sexual. Porque a pessoa tem que ter uma entrega, né? Sim, ela se entregou bastante ao personagem. Ela viveu muito, assim. O laboratório foi muito bacana. Foi com o Sérgio Pena, que é um grande... Incrível. Uma pessoa incrível, assim, que ele... O trabalho dele é espetacular. Então, as garotas... As atrizes, né, que fizeram o núcleo das garotas de programa, a Débora, a Fabiola, enfim. Elas conviveram juntas durante mais de um mês. A Drica também, né? A Drica também. Você participou disso? Não, no laboratório, não. Mas você não podia dar mais dicas? Eu falei... Eu conversei muito com o diretor, né? Então, assim... Mas ele não quis esse contato comigo, com as atrizes, muito antes de começar a filmar. Justamente pra não interferir muito, assim. Entendi. Tanto que eu conheci a Débora um pouco antes de começar as filmagens. Não foi muito antes, assim. Foi uma semana antes, só. Entendi. Quando ela já tinha criado o personagem. É. E aí o laboratório, assim, elas conviveram juntas durante... Na mesma casa, durante mais de um mês. Justamente pra sentirem todas as sensações de ser uma garota de programa. Então, elas não podiam conversar com a família. Não puderam... A Débora e as outras atrizes casadas não puderam falar com o marido. Então, justamente pra sentir a solidão. Nossa, meu marido morria. Mas é... São as sensações de uma garota de programa. Uma pessoa sozinha, jogada no mundo.